Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinteriene em defesa da educação pública. Servidores realizaram protesto em frente à governadoria durante a audiência do governador com os sindicatos que compõem o Fórum dos Servidores, ocorrida na semana passada. Durante a reunião, o governo insistiu na defesa da redução de salários dos servidores com aumento do desconto da Previdência. Os sindicatos rechaçaram a proposta. O governador não se mostra sensível à retirada do projeto de lei que trata do aumento da alíquota. Então, companheiros e companheiras, não adianta colocar um calendário em dia com um preço tão alto. Vamos lutar para que esse projeto de lei não seja aprovado, que seja retirado, que a mensagem 151, que acaba com os planos de carreira dos servidores, que já foi suspensa de votação, que ele não reenvie a votação, e vamos lutar pelo nosso calendário de pagamento. É isso que nos resta no momento, é ter coragem, determinação, força e vamos vencer esta batalha. Agora, vencer junto, nas ruas, lutando todos os dias. No dia seguinte, a Assembleia Legislativa amanheceu cercada para impedir o acesso dos servidores. Era mais uma tentativa do governo de retirar os 3% dos salários dos servidores do Estado para preencher o rombo da Previdência. Mais uma vez, os trabalhadores foram à luta. Estamos aqui em frente à Assembleia Legislativa, professores, servidores da saúde, professores da UERN, reivindicando, protestando contra o governo do Estado, também contra o governo federal, pelo aumento da alíquota do IPE, que a gente já paga tanto imposto nesse país e a despesa e a cobrança sempre cai na classe trabalhadora. A primeira coisa que ele deve fazer é abrir os cofres, abrir as contas e mostrar para a população a real situação, que ele disse que não há dinheiro, que nós não acreditamos nisso, porque os impostos são pagos, a arrecadação do Estado tem aumentado, isso é dever, todo mundo sabe disso. Então o governo tem que abrir as contas do Estado, chamar a população e mostrar. Aí a segunda coisa é renunciar ao mandato. Se ele não tem condições de governar o Rio Grande do Norte, deve renunciar. O povo aqui não deve pagar pela crise, principalmente nós, aposentados, que trabalhamos para esse Estado, prestamos serviço e servimos ao Estado. Ainda pela manhã, a Assembleia Legislativa divulgou nota desistindo da votação. A alegação foi insegurança jurídica. A direção do SintRN registrou o dia como um marco da resistência da categoria contra o saque nos seus contra-cheques. 19 de dezembro de 2017 estará marcado como um dia de luta, um dia de resistência dos servidores e servidoras do Estado do Rio Grande do Norte contra o desgoverno do governo Robson Faria, que está massacrando todos os servidores e servidoras com atrasos de salário, quando hoje ainda não receberam sequer o salário de novembro, não tem sequer calendário salário de novembro, dezembro e décimo terceiro. Os ataques do governo Robson contra os servidores públicos é o tema da entrevista que você vai assistir agora com o coordenador-geral do SintRN, professor José Teixeira. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Estaclasse TV. Então, um final de ano tenso para os servidores públicos do Rio Grande do Norte, não é isso? Muito tenso, Leilton, para todos os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado, particularmente para nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação, porque nós temos um segmento muito importante da nossa categoria, que são os aposentados e aposentadas, que nós os representamos e as representamos, que inclusive são a maioria na nossa categoria. infelizmente, esses companheiros, eles vêm sendo massacrados, é o segundo ano de massacre, segundo ano onde os companheiros não vêm tendo calendário de pagamento. Portanto, é muito grave. A gente recebe dezenas de aposentados e aposentadas no SintRN todos os dias, justamente desabafando, como até se nós fôssemos os principais responsáveis. Mas a gente aceita o desabafo, a gente recebe o desabafo, porque é no sindicato que os companheiros aposentados nos encontram para desabafar. Pelo menos são ouvidos, né? Pelo menos são ouvidos, a gente até tem mandado deixar aposentado em casa, porque os aposentados, tem aposentado que mal anda, mas eles se sentem forçados a sair de casa para chegar no sindicato e perguntar se a gente tem uma luz, se a gente tem uma informação, porque a situação, Leilton, é muito grave, é muito grave. Temos aposentados que perderam planos de saúde, aposentados que não têm o medicamento, não estão comprando, estão comprando medicamento no tempo certo para tomar. Ou seja, é uma situação bastante grave que nós estamos vivendo no Estado do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o governo, Robson Faria, tentou mais uma vez reduzir os salários dos servidores públicos através do aumento da líquida da Previdência, não é isso? Pois é, depois do golpe que nós sofremos em 2016, de lá para cá, o Robson, ele segue a cartilha, a cartilha de desmonte do Estado brasileiro, a cartilha de arrocho salarial dos trabalhadores e trabalhadoras. O governo Robson, ele segue essa cartilha do governo Temer, do golpista Temer. E tudo que ele monta por lá, o governo Robson está tentando montar aqui também. E esse aumento aí da contribuição da Previdência, que consequentemente vai diminuir em 3% o salário dos servidores do Estado, de todos os servidores, inclusive nosso, trabalhadores e trabalhadoras em educação, ativos e aposentados, porque como você sabe, hoje o aposentado também desconta para a Previdência. Porque nós temos aposentados que ganham acima daquele teto determinado pelo INSS, e o regime geral, ou seja, 5.531,31 centavos. E quem ganha, o passo a um centavo a partir dali, vai pagar 11% para a Previdência. Então, a grande parte dos aposentados, em final de carreira, eles vão pagar, pagam hoje 11%, do que ultrapassa esse limite que eu falei. E se aumentar aí a contribuição, vai diminuir. Ora, os companheiros já não estão recebendo o seu salário em dia. O salário já é baixo. Porém, o salário já é baixo, para suprir as necessidades, o plano de saúde, leio tão absurdo, ontem, ou seja, uma companheira me encontrou e disse que veio um aumento de R$ 900, R$ 1.100 para R$ 1.600. Além dessa tentativa, que aí a pressão dos servidores acabou fruxando, tem aí a decepção com relação ao calendário de pagamento apresentado pelo governo. Perfeito. Esse aumento da contribuição previdenciária só foi impedido graças à luta dos trabalhadores e trabalhadores, servidores de modo geral, que foram para a Assembleia Legislativa, estavam impedidos de entrar para as galerias e, portanto, eles também impediram de as pessoas entrarem na Assembleia. Se a gente não pode ir para as galerias, também não vai entrar mais ninguém aqui. O pessoal que estava dentro podia sair, mas quem estava fora não podia entrar. Essa foi uma forma de protesto dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Deixeira, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já para você falar um pouco aí sobre essa questão do atraso, pagamento dos calendários. Sim, perfeitamente. Voltamos já com o Extra Classe TV. O CintiRN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do CintiRN em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor José Teixeira. Teixeira, e aí, como é que o Cinti está vendo essa nova movimentação do governo para o calendário de pagamento? Esse calendário do governo, a gente ainda precisa esperar para ver se realmente vai se confirmar. É verdade que o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Norte e no Brasil foi fruto de uma onda do golpe, onde o primeiro passo para tomar o poder de uma gestão séria e honesta, como era a presidenta Dilma, tiveram que quebrar o país. E quebrando o país, eles, consequentemente, quebraram o Rio Grande do Norte. O governo do Rio Grande do Norte entrou na onda, hoje está pagando, ou seja, somos nós que estamos pagando muito caro, mas o governo também está tendo que engolir a pressão dos servidores, da sociedade. Está aí a situação da insegurança, é tudo consequência da quebradeira do país. Não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação. Portanto, ele está sendo pressionado a conseguir garantir a atualização dessa folha de pagamento. Porém, ainda não está, apresentou aí um calendário, que a gente não sabe se vai se confirmar. Portanto, a gente está monitorando, está atento. Não é um calendário, ou seja, um calendário apetitoso, não. Porque ele propõe pagar o mês de dezembro dos aposentados em 30 de janeiro. Portanto, não dá para nos animar esse calendário. Nós vamos estar monitorando, nós vamos estar mobilizados, podendo ir para a rua a qualquer momento. Porque este calendário ainda não atende os anseios, principalmente dos nossos aposentados. Bom, surgiu também nas redes sociais aí uma informação de que o governador estaria chantageando os servidores, colocando a regulamentação aí, o pagamento desse terceiro condicionado aos servidores aceitarem a redução dos seus salários com o aumento da alíquota da Previdência, não foi isso? Foi isso, ele colocou na audiência do fórum. Na audiência do fórum, ele foi questionado a respeito desse aumento absurdo de contribuição da Previdência, reduzindo, portanto, o salário dos servidores. A chefe da Casa Civil, a doutora Tatiana, quando questionada, disse que não retiraria o projeto. Porém, os servidores foram para a Assembleia Legislativa e os deputados pensaram duas vezes para colocar em votação. Portanto, foram pressionados a retirar. E o nosso slogan é o seguinte, se votar, não volta. Quer dizer, se votar, não volta para a Assembleia, assim como nós dizemos a nível nacional. Se votar por favor da reforma da Previdência, não volta para a Câmara nem para o Senado. Se voltar o aumento previdenciário no Rio Grande do Norte, não volta para a Assembleia Legislativa. O governo apresenta essa situação como fruto da crise. Os servidores, através do fórum, chegaram, inclusive, a propor saídas, atitudes, outras, alternativas, para que o governo resolvesse ou, pelo menos, amenizasse essa situação. Entre elas, a questão da taxação, da questão fiscal, do pagamento de impostos por parte dos empresários. Alguma coisa foi feita nesse sentido? A dívida do Estado é absurda. São bilhões de reais. O fórum sugere, o governo tem coragem de enfrentar. Portanto, ele tenta salvar a crise do Estado, tirando do pequeno, tirando do mais fraco, tirando dos aposentados, tirando dos servidores menores. Você falou em dívida ativa, Teixeira. Você poderia explicar melhor o que é essa dívida ativa? São dívidas de impostos, dívidas em previdência, ou seja, os empresários só negam, não pagam dívidas ao Estado, ou seja, não pagam os impostos devidos ao Estado do Rio Grande do Norte. Isso chama-se dívida ativa, vem acumulando, vem acumulando, e o governo Robson, a exemplo do governo, do ilegítimo Temer, não cobra, não cobram essa dívida dos empresários. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SintRN, o professor José Teixeira. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Agradeço a você, Leilton. O SintRN realizou ontem à noite a sua tradicional confraternização de fim de ano. No próximo domingo, você vai ver a cobertura completa da festa, que esse ano foi animada pela banda The Fever's e os três do Nordeste, e teve a cobertura ao vivo via internet. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todos e todas um Feliz Natal cheio da energia renovadora que alimenta a esperança e a luta por um mundo melhor. Até domingo que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri